Oi pessoal, temos aqui a moeda de um cruzeiro. Aqui na frente temos o mapa do Brasil e marcando um cruzeiro. Do outro lado, temos aqui a efrígia de Dom Pedro I e do presidente Médici. E embaixo está marcando aqui, camuflado a data da moeda, 1972, aqui. Passa até desapercebido. Ela está camuflada nesse desenho aqui. Em 1972, a data da moeda está oculta nesse desenho aqui embaixo. Em 1972. E ao redor da borda da moeda, é onde está escrito Sesc Centenário da Independência do Brasil. Mas a letra é muito miúda e não dá para enxergar com facilidade. É na borda da moeda que está na descrição Sesc Centenário da Independência do Brasil. Pois muito bem, esta é uma moeda antiga do Sesc Centenário da Independência do Brasil. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.